Música Dizem que ser jovem é o estado de espírito e ser feliz é fazer as escolhas certas. Aloha escolheu a dedos a sua coleção deste ano para o dia dos pais. São várias opções entre calçados, camisetas, calças, bermudas, bonés e muito mais. O que está esperando? Vá lá conferir. Dê este carinho a seu pai. Quer estar na moda usando algo que se usa nas grandes capitais? Então passe antes na Aloha. Aloha em Morrinhos. Na Avenida Senador Hermenegildo, no centro. Fone 3413-3186. Muito melhor. Música 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 Música